Olá! Fala rapaziada, tudo certo? Fala com vocês aí. É ouviu? Estou de volta aqui no Uncharted com nosso amigo Nathan Drake e com a nossa querida Elena... delícia! Deixa eu ver se tem um tesouro por aqui primeiro, antes de sair... vai que tem um tesouro! Eu peguei um monte já, Então tem que ir para lá, não tem tesouro não. Vem Helena, vamos ter que ir indo para cá. O negócio é ir para baixo. Caraca! O que é esse lugar? Uma maneira realmente elaborada para esconder o tesouro. Boa pergunta. É exatamente o Drake. Agora tem que ter um tesouro por aqui. Posso quebrar isso aqui? Não. Espera aí. Muita hora nessa cama. Ah tá. Deixa eu vir aqui com o Drake. Onde apontou para abrir o livro aqui. Há números romanos no mapa do Drake. Isso tem que significar algo. 2, 5 e 7. 5 2 Acho que você vai ver onde está o 7. 5 Estou seguindo o 5 aqui. Aqui é 4. 5 Estou seguindo o 3. Estou seguindo os 2, 5 e o 7. Estou me levando. 3 Não. Vou seguir reto. 2 Ah tá. Eu tenho que ir para o outro lado. Achou. Agora consigo passar. Alguém está acontecendo! Ei, você fez isso? As coisas começaram a mudar aqui! Bom, dois, eu tenho que parar lá. Eu não posso parar lá. Quase que eu morro. Acho que eu preciso subir aqui. É dois, cinco e sete. Não, seis não. Cinco. Oito ao cinco aqui. Bora! Vou pegar um dois aqui, olha. Para lá. Sully, você me lê? Nada. Ninguém vai ouvir nada aqui. Aqui com certeza vai ter algum troféu que eu não posso pegar. Agora para onde eu vou? Ali é o quatro, não. Não é para onde eu preciso ir. Três, também não é. E agora? Vou dar uma volta aqui e não sei para onde. Não, ali é o número um. Vou subir aqui. Dois. Dois é para cá. Dois. Tá. Tem que ir para lá. Cuidado! Agora. Calma. Calma. Falou! Porra, menos mal, né? Nossa, velho Bisonha Não, puta A câmera me zoou, velho Aí fica difícil, hein Com câmera não ajudando Tá, tem que passar entre os dois Então vamos embora Listo Tá, pra onde que eu vou agora? Parece que é Pra lá, né Boa Boa, Nate E agora? Onde que eu vou? Eu não sei Eu perdi 5 5 Tá Só ver um negócio aqui De repente podia ter um tesouro ali, né Não sei 5 Tem que ser pra cá Eu quero o tesouro primeiro, ô Helena É, só não posso ficar andando muito, senão eu vou me perder aqui Ah, então vamos lá fazer o que é devido Eu espero que você esteja fazendo certo também, né Não sei nem se está fazendo certo aqui, mas tudo bem O que era aquilo, Jô? Só falta Ah, não, hein Lembra que no começo do episódio tinha umas pegadas estranhas? Eu acho que vai ter uns inimigos meio... Meio supersticiosos aqui Sei lá Antigo um indigo do Until Dawn Nossa, eu morri Nem vi Sério que eu voltei aqui? Sério? Aham Tá bom, né Vamos lá, né Então eu não vi direito pra onde que eu tinha que ir, não Tá, dessa vez eu não vi nada, então Bom, eu tenho que ir pra lá de algum jeito, então Como é que eu vou pra lá, eu não sei Tá, eu acho que eu tenho que pular nesses bagulhos aqui Rapaz, eu não sei pra onde que eu vou agora não Não sei pra onde que eu vou agora não Era isso que eu ia fazer Eu não tinha visto a corrente Obrigado, Jô Cuidado, Nathan Drake, tem algum... Uma coisa misteriosa aí Show É nóis, Helena, vamos Vai comigo Ó, número 2 ali, ó Deixa eu ver se é uma coisa pra cá Tem não É, nós estamos no caminho certo Ih, rapaz, fodeu Eles acharam o lugar Fodeu, fodeu Ah Vai Como é que eu tô aqui? Para! Travei relógio do maluco! Pera aí... Ai, não, não, não! Pera aí, deixa eu esconder aqui? Esse amiguinho eu vou ter que tacar uma... Ih! Acabou minhas granadas! Fudeu! Boa! Não sei se ele estava ali perto ou não, mas atirei! Cadê o cara? Ele não aparece, amiguinho! Acabou! Acabou! A cara! Acabamos! Todo mundo! Hã? Você não está doida, mulher? Por isso que tinha que acabar todo mundo? Foi? Acho que foi! Beleza! Vamos pegar a munição, né? Eita! Caraca, mano! O maluco sem noção, velho! O que é isso, rapaz? Falta com uma pistolinha que o cara era vendo com uma lança granada, velho! Que rude! Caraca! Caraca, não! Na falta de um tem dois! Na falta de um tem dois! Não está! Não está! Então... Tem que subir aqui! Eu acho que tem algum tipo de mecanismo de ladrão ali! Eu posso subir ali? Não sei! Pula aí! Tem alguma coisa pra cá? Não! É... Tem um mecanismo aqui, mas eu não sei como é que acionam ele! Ah! Calma! Eu não estou vendo onde é o viado! Que viado, velho! Pegou na... Na surdina, mano! Vocês ouviram isso aí, velho? Vocês estão ouvindo? Tem alguma coisa ruim aqui, hein! Fudeu, hein! Olha a galera! Ah! Nossa, velho! Nossa, velho! Ah! O cara está lá em cima! Não! Ah! 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 Eu não estou esperando onde é. Ah! 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 Ok. Pera aí. Só ver onde está o inimigo. Ah! Boa. Vem Helena. Vambora. Aqui ó. Sete. Sete. Estará para cima. Vamos correr. Vamos tentar aqui. Caraca, deve ser aqui. Pode ser, porque ele está andando. Boa. Não há nada aqui. Isso está ficando muito velho. Nath? É Drake. Ele nunca encontrou. Ele apenas morreu aqui. Muito bem. Passei sua vida. Por nada. Está acontecendo alguma coisa ali, Drake. Você está pronto para ir? Sim. Mais do que nunca. Por nada. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Tchau.